Fala Elite Maníaco, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou com a tela DV7 aqui ó, DV7, porque a tela dela está branca, está toda branca, tá vendo? E aqui o teclado vai responder, olha lá, tá vendo? Isso pode ser de efeito na tela, pode ser de efeito no circuito da placa, pode ser flat, entendeu? Então eu tenho que abrir e analisar, ela está respondendo, mas a tela está toda branca. Então vamos ver o que aconteceu aqui, vamos analisar ela aqui juntos. Bem gente, então, eu tenho DV9V que eu já sabia que ia ter, tá? Que estão acendendo, que é aqui ó, DV9V e tem um LCD BDD, que é a limitação também, principal também do, da tela de LCD, tá com 3V certinho também. Pack light on, não precisa que a tela está acendendo, está toda branca, então é o seguinte, a limitação principal está ok, tá? Então eu vou abrir, eu tenho que abrir a tela, tá? Vou ter que abrir essa tela aqui, ver se o cabo está bem encaixado, ver se é um defeito na tela, tá? Que o circuito aqui aparentemente está bom, tá? Não acredito que tenha defeito na transmissão de dados, para mim é o flat ou a tela. Não acredito que seja outro defeito aqui não. Então eu vou abrir a tela e vou me certificar, porque as limitações principais, que dá muita essa falha, quando o LCD VDD está sem essa tensão, a tensão está baixa, mas como está dando com a tela branca assim, entendeu? Geralmente já falha no LCD VDD, mas como está ok aqui, então eu vou abrir a tela e verificar se é um flat encaixado, ou se é a primeira tela. Então vamos certificar aqui e já volto já. Aí gente, eu botei uma tela de teste, tá? Vai reiniciar aqui agora. É, tá aí, tá aí ó, a tela de teste já deu imagem normalmente, como as tensões aqui, como as tensões aqui estavam normais, como eu falei para vocês, botei a tela de teste e a tela funcionou. Então, agora tem duas opções, ou uma contração flat, que eu acredito que não seja porque estava normal o encaixe dele, ou é defeito na tela mesmo, tá? É defeito aqui na tela mesmo. Aí vou ver o circuito da tela e consigo resolver, mas acho difícil, vamos ver, né? Vai ser constatado tela com problema. Com a análise que eu fiz, constatei que a tela estava com defeito. Tá, então vamos ver a tela aqui agora e ver se vai resolver, limpando ou analisando o circuito. Aí gente, botei a tela, continua branca, o defeito está na tela. E peixe contato, então vou analisar o circuito da tela ali e ver se dá para reparar. Bem gente, o defeito realmente está na tela, eu verifiquei a tela, só que não tem esquema tela, não tem nada aparentemente queimado ali visivelmente, então infelizmente eu vou ter que refeitar só a troca da tela, o cliente, aí você vai aprovar a troca da tela. Se não aprovar, o defeito já expliquei para vocês, como é que eu cheguei lá, né? Se não aprovar, eu termino o vídeo por aqui, se eu aprovar, faço parte de dois, tá? Mas se você gostou, até aí clique em gostei, se inscreve no canal aí, tá? E é isso, e se quiser mandar a máquina no link que está na descrição do vídeo, tá? Mas eu devo montar ela mesmo assim com a tela ruim, e deixar ela bonitinha como é que ela estava. Tchau, tchau.